Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping T de Tudo. No vídeo de hoje, veremos as ofertas de informática do nosso parceiro Submarino. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe com seus amigos. iPhone 11, 64GB, branco, com 7% de desconto, sai por R$ 4.537,47, em uma vez no cartão. iPhone SE, 64GB, preto, com 5% de desconto, sai por R$ 2.999,00, ou em até 12 vezes. Sem juros. iPhone 6S, 64GB, tela de 4,7 polegadas, com 12% de desconto, sai por R$ 2.149,90, ou em até 12 vezes. Sem juros. Smart TV, Samsung, 32 polegadas, com 5% de desconto, sai por R$ 1.196,99, em uma vez no cartão. Smart TV, LED, 40 polegadas, Philco, sai por R$ 1.999,00, ou em até 12 vezes. Sem juros. Smart TV, LED, 50 polegadas, Sony, sai por R$ 2.999,00, ou em até 12 vezes. Sem juros. Home Twitter, Britânia, R$ 599,99, ou em até 12 vezes. Sem juros. Home Twitter, Soundbar, Mondial. Com 14% de desconto, sai por R$ 5,79,90, ou em até 12 vezes. Sem juros. Home Twitter, Philco, B-Volt. Sai por R$ 749,99, ou em até 12 vezes. Sem juros. Caixa de som, Bluetooth, com 16% de desconto, sai por R$ 249,99, ou em até 12 vezes. Sem juros. Caixa de som, Bluetooth, Creative Sound Blaster. Com 11% de desconto, sai por R$ 399,99, ou em até 12 vezes. Sem juros. Caixa de som, com 16% de desconto, sai por R$ 249,99, ou em até 12 vezes. Sem juros. Caixa de som, com 16% de desconto, sai por R$ 399,99, ou em até 12 vezes. Sem juros. Console, Xbox One, S, 1Tera, um controle, Game Star Wars, e um mês de Xbox Live Gold. Com 5% de desconto, sai por R$ 2.659,99, em uma vez no cartão. Console, Playstation 4, com 3 jogos, Dreams, Spiderman, e Second Song. Com 8% de desconto, sai por R$ 2.437,99, no boleto. Cadeira Gamer, Elite, sai por R$ 699,99, ou em até 12 vezes. Sem juros. Cadeira Gamer, Mi Max, com 10% de desconto, sai por R$ 719,10, em uma vez no cartão. Cadeira Gamer, Reclinável, com 5% de desconto, sai por R$ 825,45, em uma vez no cartão. Computador Gamer, Com 15% de desconto, sai por R$ 2.209,15, em uma vez no cartão. Computador Gamer, Com 15% de desconto, sai por R$ 2.796,50. Em uma vez no cartão. PC Gamer, Com 15% de desconto, sai por R$ 4.589,15, em uma vez no cartão. Headset Gamer, Com Microfone, com 5% de desconto, sai por R$ 46,68. Em uma vez no cartão. Headset Gamer, Com 15% de desconto, sai por R$ 98,47, em uma vez no cartão. Headset Gamer, Centauro, Com 10% de desconto, sai por R$ 89,10, em uma vez no cartão. Kit Gamer, Com 5% de desconto, sai por R$ 4.446,50, em uma vez no cartão. Combo, Kit Gamer, Headset, Mouse, Mousepad, teclado. Com 5% de desconto, sai por R$ 305,37, em uma vez no cartão. Smartphone Samsung Galaxy M31, Dual Chip, com 10% de desconto, sai por R$ 1.655,10, no boleto. Smartphone Samsung Galaxy Note 10, Dual Chip, com 7% de desconto, sai por R$ 3.999, ou em até 12 vezes, sem chutes. Não se esqueça de acessar os produtos através do link que está na descrição do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe com seus amigos. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!